Bendito sejas tu, Adonai Elohim, rei do universo, que das vigor ao cansado. Os sábios compilam essa bênção para aqueles cuja vestimenta enfraqueceu. Para que o mal vença, basta apenas que as pessoas não façam nada. A apatia nos paralisa quando sabemos o que temos de fazer, mas ficamos parados, esperando que outras pessoas façam aquilo que nós podíamos fazer. Preguiça espiritual é igual a paralisia física. Quando o corpo está paralisado, a mente sofre, porque ele quer agir, mas o corpo não obedece. Da mesma forma, as almas sofrem quando querem agir e revelar a luz, mas a mente fica apática e não obedece. Essa bênção nos cura do cansaço espiritual, que é igual a paralisia mental. A energia do vigor vem da sefirabinah, que é a fonte de todas as almas. Falamos até a sexta bênção. Na próxima postagem, teremos a continuação. Vamos para que possamos decorar.